Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje, eu e minha mãe vamos jogar Toca Hair Saloon 3! E o que nós iremos fazer hoje? Não sei, Luluca! Vou usar o cabelinho dos Miglis! Ah, então tá bom! Eu vou ser a primeira, Lu! Tá bom! Então... Ah, não! Mas eu que vou jogar, né? Você que vai jogar, eu vou ser a primeira cliente! Tá bom! Então vamos lá! Você é esse? Eu sou esse, ó! Essa! Essa! Olha lá, não parece eu, de cabelo molhado? Então vai, mami! Oi, tudo bem? Oi, moça! Tudo bem? Pode se sentar, fica à vontade, tá bom? O que você vai querer? Olha só, me contaram que você, Luluca, é uma excelente cabeleireira! Ai, muito obrigada! Mas então, o que você vai querer no seu cabelo? Eu não quero saber, eu quero revolucionar! Então eu posso pintar ele? Posso fazer tudo o que quiser? É! Tudo! Cortar, pintar, maquiar, fazer tudo! Ó, ela me riu! Ela me riu! Tá bom, então eu vou deixar o seu cabelo bem lindo, eu prometo! Ai, eu quero sair daqui perfeita! Tá bom, pode deixar! Então vamos lá começar o cabelinho da Migli, isso aqui, aqui... Eita, eita! Ai, tá puxando! Ai, desculpa, foi sem querer! Aqui, cortão... Ai, meu Deus do céu, que barulho é esse? Tem até música! Ai, então tá na minha cabeça! Quer que eu cante pra você? Ah, você! Não, não precisa não! Obrigada, moça! Uau! Uau! Adorou, moça? Adorei! Vou fazer assim, um cortinho meio repicado, ó... Aí agora a gente vai lavar... E eu vou deixar o seu cabelinho assim na cor natural, porque eu acho a cor dele linda! Então vamos passar bastante shampoo e enxaguar! Condicionador e enxaguar! Essa é minha costa ou minha cara? Minha cara! Ai, meu Deus do céu! Aí a gente seca na toalha e depois se segue dor! Adorei! Adorou, moça? Adorou, tô pronta! Não, ainda não! Eu queria ir embora daquele jeito! Não, ainda tô fazendo, moça! Calma aí! Ai, moça! Vou dividir seu cabelo no meio, tá bom, ó? Tá bom! Assim, aí a gente penteia aqui... Tá gostando? É, eu tô gostando! Mas ainda não senti tanta diferença, assim, pra quem quer revolucionar, né? Ah, você queria revolucionar? É que assim, moça, eu tô deixando seu cabelo mais natural, só tô tratando ele, passando umas hidratações, sabe? Você acha que não tá aguentando química o meu cabelo? É, eu acho que é melhor a gente não fazer muita química, sabe? Eu acho melhor a gente deixar... Vou fazer um babyliss! Seu cabelo ali era um pouco enrolado, mas aí eu dei uma alisada só pra poder fazer um corte! Olha, assim, eu tô gostando! Tá gostando? Cabelo em V! Eu já tinha ouvido falar do cabelo em V! Já? Ai, deixa eu ver aqui, eu queria fazer um cacho, assim, aberto, sabe? Ó, gostou? Ó, tô gostando! Aí esse aqui a gente vai fazer um curr também, conhece? Conheço! Ó! Ó! Aqui a gente faz assim... Só um minuto, moça, que aqui eu tô com um pouco de dificuldades, mas vai sair um dia, tá? Tá bom! Olha, eu tô na porta! De coisa bem! É, moça, assim, não tá muito chique, né? Mas... Tá indo! Tô amando, tô amando! Moça, tô com um pouco de dificuldades aqui, né? Como você pode reparar... É, você tá rindo da minha cara, né, moça? Olha, eu tô adorando! É, moça, tá pronta! Ai, adorei, Luluca! Quanto eu te devo! Ai, pera só um minutinho aqui... Agora eu vou... Vou, deixa eu ver... Vou colocar uma coisinha aqui no seu cabelo, ó! Uma presilhinha... Ai, deixa eu ver... Meu Deus do céu! Deixa eu ver... Eu vou colocar uma presilhinha azulzinha aqui, assim, olha... Hum! Adorei! Ih, tá fofa! E vamos trocar sua roupa? Vamos, claro! O que você acha desse vestido? Ai, eu tô muito fashion! Tá, e agora vamos colocar um óculos... Hum, não, não combinou muito com você... Não combinou muito... Não também... Não... Hum, gostei desse! Você ficou linda! Não, esse não! Não, não... Um colar! Não, acho que não combina com esse planeta! E esse? Ah, esse acho que sim, né? Talvez um brinco, minha cara, né? Não, não... Não, não... Não, não... Não, tá linda, moça! Obrigada, Luluca! E como você quer esse daqui, olha... Hum... Faz uma cara que vem isso! Feliz! Tcharam! 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 Adorei! Então tchau, até a próxima! Mas eu vou pagar? Ah, é por conta da casa! Seu cabelo tava meio... É... Com muita química, sabe? Tinha que fazer uma hidratação, então é por conta da casa! Ai, muito obrigada! Eu vou voltar sempre por conta da casa! Não, aí na próxima você paga! Tchau, obrigada! Tchau, Luluca! Ai, gente, que felicidade! Próxima, Miglis! Essa, Miglis, aqui, ó... Pode ser! Não tem menino? Ah, tá bom! Vou procurar! Ai, meu Deus, eu estrei nela! Tá tudo bem, Luluca! Tá bom! E o dela? O que que você... Ai, que cabelo lindo! Oi, Miglis, tudo bem? O que você vai querendo seu cabelo hoje, moça? Ah, eu quero pintar de preto! Só pintar de preto mesmo? Fazer uma hidratação, né? É, com certeza! Tá bom, o corte vai manter o mesmo, né? É bom que a gente toma banho junto, né? É, então... Então, o corte vai manter o mesmo? Vai manter o mesmo! Tá bom! Então você vai querer só pintar mesmo, né? Só, eu quero pintar de preto! Tá bom! Olha só! Vamos fazer um fundo branco aqui, tá? Na verdade... Uou! Olha, vai ficar bem legal! Eu vou passar esse aqui que fica mais fácil de pintar, tá bom? Tá bom! Aí a gente passa o preto aqui... Mas é espreio aqui nesse salão? É, mas é um espreio que fica pra sempre! Pode confiar! Tá bom, mas meu cabelo ficou cinza! Pronto, ó! Uh, eu sou uma nova pessoa! Ai, ele passou de boa! Meu Deus, moça! Tá bom! Aqui, pronto! E agora eu vou pentear... Deixa eu só ver como que eu vou fazer esse seu penteado, moça! Que ele... Eu não sei muito bem... Deixa eu ver aqui se eu consigo analisar assim, ó! Uh, uh! Eu amei! Calma aí, moça, que eu ainda tô fazendo aqui, né? Que eu não sei muito bem fazer cabelo assim... Assim não, que aparece muito na minha testa! Eu gosto de esconder um pouco, por isso que eu sempre deixei franja! Assim, ó! É, assim! Gostou da massa? Né, moça? Gostei! Assim ficou melhor, né? A Waves, né? Waves? Eu não sei como chama, mas... É! Você gostou? Eu adorei! Não, moça, tá feio! Só um minuto! Como você fala isso no meu cabelo? Moça, é que eu não tô muito feliz com o resultado! Eu tô adorando! E o que importa é o cliente gostar, não é? É, moça! Mas é que eu não tô muito feliz com o resultado! Deixa eu só dar uma... É, moça, eu não sei! Ainda tô assim, meio na dúvida, sabe? Eu prefiro assim pro lado! Ó, assim! Ó, moça! Não! Nossa, desculpa! Desculpa! Aê, Lulu! Ó, você deu até uma pescadinha! Gostou, moça? Gostei muito! Só deixa eu cortar isso aqui, ó! Meu Deus do céu! O que fizeram com a minha franja? Meu Deus do céu! Ah, que eu gostei! Gostou? Gostei! Tá bom, então... Ó! Aê! Ele ficou rindo! Tchau, moça! Obrigada! Tchau! Agora vamos... Olha, a Luluca tá aqui! Olha, é eu! Não, mas acho que... Vamos fazer uma eu? Essa aqui eu acho que não parece muito comigo, né? Não, ela tá com a pinta aqui, você tem a pinta aqui! Essa aqui parece comigo! Parece, parece! Vamos pegar ela, então, e fazer eu? Vamos! Então vamos lá! A Luluca do Toca Hair, Salu! Oi, tudo bem? Tudo! Ah, então você sou eu, agora é o contrário, vai! Não, mas você não tem o que fazer! Oi, tudo bem? Oi, tudo! O que você vai querer fazer? Ai, eu queria imitar uma youtuber! A Luluca! Ai, aquela de cabelo rosa! Ai, mas eu gosto tanto do meu cabelo azul, assim, tô na dúvida, sabe? Eu tô até olhando aqui pro lado pra pensar melhor, mas acho que vai ser isso mesmo! Tá bom, então bora lá! Primeiro nós vamos pôr um alongamento no seu cabelo! Não, primeiro a gente vai lavar, né? Ai, vamos lavar! Vamos lavar primeiro, que... Acho que faz três dias que não lave! Morra! Ai, desculpa! Aqui a gente só fala a verdade! Pronto, agora nós vamos pentear, né? Ai, alongou, 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 alongou! É, gente, pra fazer o cabelo ali parecido com o meu, quer dizer, com a Luluca, né? E agora? Vamos cortar! Assim tá bom? Tá ótimo! Um pouquinho mais, no aguinho, né? Nossa, mas cresceu muito, né? Agora... Aê, aê! Aí vamos passar aqui o preto... Ah, calma aí! Ah, sim, já sei! Eu preciso primeiro passar o preto, pra depois passar o rosa! Isso, exatamente! Aí passou aqui assim, aí a gente passa aqui, ó... Ah! Passa aqui... Ah! Pra fazer mechas? É, e a gente vem com o rosa aqui, ó... Sim, esse tom de rosa! É isso! É assim que eu queria! Olha como é fácil fazer mechas, né? Ah, que legal! Não é assim não que eu queria! Eu quero um pouco mais! Aê, faz uma esprezada no meio também, porque tá meio estranho! Não, é assim, tá só umas faixas, moça! Calma, moça! Pronto! Tá bonita? É, vamos ver! Quero ver como passar pra trás esse cabelo! Você não gostou? Gostei! Tô gostando! Ai, já gostei! Aí vamos colocar tudo pra frente aqui, assim, ó, moça! E a gente vai... Opa, moça! A gente vai puxar tudo pra cima! Meu Deus do céu! O que é isso? O que eles tão fazendo com o meu cabelo? Ah, é você! Agora virou ela! Tá bom! Você virou ela agora! Assim, ó, e puxou aqui! Aí esse aqui vai pra um lado, esse vai pro outro, assim! Aí vai puxando aqui! Ai, meu Deus! Dividiu! Dividiu no meio! Dividiu no meio! Aí vem cortar aqui a franjinha um pouquinho mais curta, né? Ó! Ela ficou com uma cara meio assustada! Ah, olha! Foi seu peixe! Ah! Adorei, Luluca! Peraí! Tcharam! E o que a gente vai pôr nela, Lu? Aí nela a gente vai colocar... Olha que linda! Vamos... Não, eu acho que essa roupa ficou parecida! Eu também gosto! Eu acho que eu gosto! Aí a gente vai colocar nela aqui um óculos! Olha, tem que ser aquele mesmo da... Eita, parceiro! O mesmo da outra amiga, né, Mami? É verdade, Lu! Esse! E aí, assim, ó! Uma tiarinha! Ah, gostei! Gostei! Não, sem tiara! Então tá bom! Tem concentração? Uhul! Ó! Agora vamos colocar aqui um fundo bem bonito! Tcharam! Luz, louca! Tá parecida com mim! Não, eu tô com... Tá parecida com você, Luluca! E aí, gente? Vocês gostaram desse vídeo? Vocês querem que... Olha, vamos fazer o Elvis! Vamos, vamos fazer! Mas no próximo vídeo, Silas Pandinhas... Se vocês deixarem muitos likes, a gente traz aqui pra vocês mais vídeos de... Toca Versa Lu! É só deixarem muitos likes! E um super beijo! Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Fui! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau!